A essas alturas, você provavelmente já sabe que o governo federal passou meses e mais meses ignorando as ofertas, até mesmo as mais vantajosas, da vacina da Pfizer. O que você talvez não saiba, porque essa é uma descoberta mais recente, é que enquanto deixava a Pfizer no vácuo, o governo trabalhava para adquirir a Covaxin, uma vacina que já seria mais cara que a da Pfizer, mas que o governo estava disposto a pagar ainda mais. Para piorar, existia nesse negócio uma atravessadora, que ficaria com um valor equivalente a um terço do contrato. Aqui no Meteoro, a gente teve a chance de conversar com o senador Otto Alencar, obviamente que eu tive que colocar esse assunto em pauta. Senador, me permita tratar aqui da interseção entre vacinas e dinheiro. Graças à CPI, nós sabemos que o governo federal, ele deixou a Pfizer no vácuo mais ou menos por 80 e tantos e-mails. Falava assim 11, depois de 50, aí em 80 agora, 80 e tantos. Enquanto ignorava a Pfizer, o governo federal se dispunha a comprar uma outra vacina cujas e as doses são mais caras, chamada de Covaxin. E aqui entra um agravante. Para comprar Covaxin, de um laboratório chamado Barak Biontech, na Índia, o governo precisaria ou não precisaria, mas contava com um atravessador, precisa medicamentos aqui no Brasil. E aí os valores começam a me chamar a atenção, senador. O contrato era de alguma coisa como 1 bilhão e 600 milhões. Essa precisa, para fazer o meio de campo, ela ia ganhar 500 milhões, se não me engano. Eu não trabalho com compra e venda, não sou atravessador de produto nenhum, mas me parece uma margem muito grande, senador. E aí hoje, antes da gente abrir a conversa, o senhor me traz uma outra informação que me deixou ainda mais chocado. Essa precisa tem um capital de 10, 12 milhões? Quer dizer, como é que uma empresa desse tamanho... 12 milhões, capital social de 12 milhões. Então, me perdoe, senador. Como é que uma empresa desse tamanhinho pega um contrato desse tamanhão? Enquanto, sabe, isso para o governo comprar uma dose mais cara, enquanto a dose mais barata está sendo ignorada? Me perdoe a desconfiança, senador. Eu não quero ser leviano com nada, mas eu sou brasileiro, estou escaldado de ver esquemas desse tipo e aí eu preciso levantar alguma suspeita, perguntar o que os senhores na CPI vão fazer a respeito. Olha, nós estamos investigando isso, já temos esse levantamento. Esse diretor, presidente dessa empresa vai ser ouvido na CPI. Eu acho que é Maximiliano o nome dele, é uma coisa assim. Ele é o diretor dessa empresa Precisa. Ele, por coincidência, estava na Índia para negociar essas vacinas. Vejam, o lobista sendo intermediário para a compra de vacina. Já teve um lobista lá atrás, que foi o Fábio Vangarta, que era secretário de comunicação, não tinha que se envolver em compra de vacina. Mas se tem um ministro da Saúde com altivez, com personalidade, com caráter, vai permitir que alguém possa negociar a vacina, como fez o Fábio Vangarta? Então, esse diretor dessa empresa estava na Índia negociando isso. E, num dia, no outro dia, o presidente da República ligou lá para esse embaixador da Índia, ou alguém que ele estava tratando, procurando saber as informações dessa vacina. Covaxin, né? Da laboratória Barak e BioNTech. A Covaxin. E o presidente ligou para saber disso. Como é que era a vacina, se era boa e tal. E o lobista estava lá, discutindo no laboratório. Por isso, é uma coisa que a CPI já está no caminho. Nós estamos chamando agora o caminho do dinheiro. Não só o financiamento para Aspen, MS, Eurofarma, para produzir esses medicamentos todos, como também essa compra, possibilidade de compra dessa vacina Covaxin na Índia. Seria um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, ou quase 30% de lucro para a empresa que ia comprar, num preço estimado, bem superestimado, do que das outras vacinas. São coisas que aconteceram, não tenho a menor dúvida, que o trafe de influência funcionou, o lobby de pessoas como essa pessoa, ligada ao governo do Jair Bolsonaro. Então, nós começamos agora a investigar essa situação. Inclusive, alguns casos também, que já estão demonstrados, que esses empresários que atuavam por fora, inclusive, o que não foi depor, o caso, o Visa e outros aí, já estavam financiando essas questões todas, desses médicos que defendem, como é o caso da doutora Nisi Amaguchi, nós detectamos oito passagens dela pagas em dinheiro vivo. Não é comum, né? Pagar passagem em dinheiro vivo. Pegar e pagar passagem em dinheiro vivo não é uma coisa comum. E nós vamos ter que chegar agora nessa investigação. Os elementos que foram encaminhados, os documentos, são documentos que eles colocaram em sigilo. Nós fizemos reunião da CPI, quebramos o sigilo, e agora estamos levantando com auditores, com pessoas, para mostrar que essa, entre aspas, sinceridade, honestidade, não cola quando você tem lobistas intermediando compras de vacinas para o Ministério da Saúde. O caso do Fábio Van Garten foi por aí. Ele foi procurar o ministro Gilmar Mendes para intermediar a compra de vacinas. O que é que ele tem que fazer isso? Por que é que ele tem que fazer um acordo nessa natureza? Se é isso, é obrigação, determinação de quem? Determinação exclusiva do ministro da Saúde. Muito bem, estamos com a Ana agora, Ana. Eu queria falar sobre a atuação da CPI, a perspectiva dos próximos passos, e um pouco também sobre as percepções do público. A gente está tendo um momento histórico no Brasil, uma CPI transmitida ao vivo, com todo mundo vendo pela internet, o amigo internauta, a gente brinca. Mandando informações e interagindo ao vivo com a CPI e com os senadores. Mas, ao mesmo tempo, ainda resta no brasileiro uma certa desconfiança, um certo medo, que é a famosa sombra da pizza, que paira sobre uma CPI no Brasil. Então, todo mundo fica meio apreensivo e, às vezes, desejando uma ação catártica. Eu fico acompanhando o chat durante as nossas transmissões da CPI e, muitas vezes, eu vejo o clamor, prende ele para o depoente. As pessoas querem alguma coisa bombástica. E a gente tenta acalmar as pessoas e explicar que, olha, tem mais outras coisas que uma CPI pode fazer, além de prender um depoente. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas que estão assistindo, quais são as perspectivas da CPI e as perspectivas de resultado que uma CPI como essa pode dar para a população. Olha, pode ter certeza absoluta que vai a voto o relatório do senador Renan Calheiro. E esse vai a voto, conta lá com o meu voto, eu tenho certeza absoluta dos outros seis componentes independentes que fazem oposição ao governo. Isso não vai mudar. Você pode saber com toda a convicção e certeza que assim nós faremos. Agora, na minha opinião, nós hoje já temos configurado duas coisas que eles vão responder, serão responsabilizados. Sobretudo o ministro Pazuello, a doutora Mayra Pinheiro, o Elson Franco, que estava à frente do Ministério da Saúde, e também agora o Marcelo Quiroga, que são duas coisas. Crime de ação, quando estabeleceu no site do Ministério da Saúde o uso de medicamentos ineficazes e causam efeitos colaterais. E é importante que as pessoas que tiveram parentes, que foram a óbito por uso inadequado de hidroxicloroquina, possam acionar o Estado, como está acontecendo já em outros países do mundo, que foi estimulado o uso nos Estados Unidos, inclusive, da hidroxicloroquina pelo Donald Trump, e eles estão entrando na justiça pedindo indenização. Então, o crime da ação errada, criminosa, de receitar pelo site do Ministério da Saúde, pessoas jurídicas, medicamentos ineficazes, que levaram pessoas a óbito. Isso não tem dúvida, serão responsabilizados. Só que o Pazuello, o Elson, a Mayra, todos que foram lá, inclusive o Quiroga, livraram a pele do presidente da República. assumiram, puxaram para si essa responsabilidade. Mas isso não está de maneira nenhuma descartada, que apesar deles tomarem essa decisão e mentiram, inclusive mentiram e omitiram nos seus depoimentos, nós vamos ter que estudar com o jurista, que estão analisando os fatos, para ver como será feito e será votado esse parecer do relator. Primeiro, crime, ação errada, criminosa. Segundo, omissão, omissão de não ter comprado a vacina na data certa, na hora certa, quando a Pfizer ofereceu ao governo a vacina, ainda no mês de julho, para agosto, e eles não compraram a vacina, inclusive debocharam da vacina. A omissão de Bolsonaro é de debochar da vacina do Butantan e depois ter que comprar, porque nós abrimos a CPI. Crime de omissão, ação e omissão, eles terão que ser responsabilizados. A omissão e a ação ineficaz de estimular uma imunidade de rebanho no Amazonas, que levaram tantos amazonenses a óbito, e eles não se sensibilizaram com isso, até agora eles pensam em imunidade de rebanho. Porque quando não quer a vacina, é porque eles querem imunidade de rebanho até agora. Só haverá imunidade de rebanho no Brasil quando tivermos 70% da população imunizada por vacina. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau.